Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui em Fortaleza, estou aqui na praia de Iracema agora vou mostrar um pouco aqui da orla, da praia, falar sobre as impressões aqui, primeiras impressões sobre a cidade vou caminhar um pouco também lá pelo bairro de Aldeota, mostrar um pouco pra vocês e tem uma praia paradisia que nós visitamos aqui nos arredores, que eu também vou mostrar e o encontro com os inscritos, então vai ter muita coisa aqui nesse vídeo e agora eu vou, antes de voltar aqui pra praia, falar um pouco aqui das impressões do lugar comparado com outras cidades do Nordeste, do Brasil e do mundo eu vou subir praquele prédio ali e mostrar pra vocês aí a acomodação que nós ficamos aqui aqui é o prédio visto de fora, o Terraços do Atlântico logo aqui de frente pra praia e essa é a acomodação onde nós nos hospedamos, lugar maravilhoso pra quem é nômade digital tem internet rápida, tem o local de trabalho, tem uma boa vista ali pra praia de Iracema lugar bem conveniente, sofá é claro, ar-condicionado, preciso nem falar né com esse calor tem que ter, não dá pra desenrolar não cozinha completa aí pra gente que gosta de fazer comida em casa máquina de lavar, tem três banheiros também, esse é já o banheiro número dois e tem dois quartos né, então daria pra dois casais até cinco pessoas né, esse aí é o quarto do casal que é uma suíte uma bela vista né, você já acorda e já vê o mar né, lugar muito bom e tem essa parte que seria uma walk-in, na verdade uma walk-through closet né, em inglês né, porque você entra dentro né e caminha pro outro lado que é o banheiro né, então realmente um apartamento muito bom, gostamos muito de ficar e esse apartamento é da DM Apartments né, nós conhecemos os donos e caso você queira se hospedar ali é, nós vamos deixar o contato aqui na descrição do vídeo, nesse apartamento ou em qualquer outro da DM Apartments praia de Beberibe, né, lugar muito bacana, essa paisagem aqui que eu nunca vi no Brasil, quero caminhar por aqui pela praia, pelos arredores, pela vila, mostrar um pouco pra vocês aqui e mais esse passeio né, aqui nesse meu canal secundário né, que pra quem não conhece eu tenho outro canal, que é o canal principal onde eu coloco uns vídeos um pouco mais elaborados, e aqui é onde eu faço vlogs né, uns videozinhos assim de passeio, de opinião, o que eu faço em casa, na rua, viajando, enfim é, sou nômade digital, tá, e pra quem quer saber mais sobre nômade digital, como você também pode trabalhar pela internet sem maracutaia, sem papo furado, dê uma olhada em profissaonomade.com.br e agora vamos caminhar aqui dentro dessas falésias, né, como um labirinto tentar não se perder, mas tá aí um passeio interessante pra fazer por aqui quando visitar essa região é interessante que agora eu vou ser o guia de vocês, tá e vocês observam aqui algumas pinturas rupestres tridimensionais esse aqui por exemplo, deve ser do ano 30 mil antes de Cristo aí, durante a era glacial aí é o que prova que, olha aí, João, acho que a língua portuguesa já era falada aqui né, João foi um grande guerreiro neandertal que atravessou todo o gelo da era glacial da Europa pra cá enfim, tudo que eu falo aqui é a mais absoluta mentira pessoal, é claro, né, o pessoal aqui gosta de deixar suas marcas, né, digamos que essas são a, a, pichações tridimensionais as pessoas deixam aqui, né, suas marcas tridimensionais, mas a natureza também pouco a pouco vai deixando sua marca, né, através da erosão aí que é feita através do próprio vento e tá ventando bastante aqui, né ainda bem que esse microfone tem uma boa proteção e a natureza pouco a pouco vai esculpindo tudo isso aqui só que maravilha, cara, que lugar bonito, eu nunca vi uma paisagem assim no Brasil eu sei que há em outros lugares, mas realmente adoro paisagem assim de deserto espera aí que vou ter que tirar umas fotos aqui e agora algumas nuvens entraram na frente do sol pra aliviar um pouco esse calor implacável aqui deve ser o lugar onde a gente sentiu mais calor, né, em todo o Nordeste aí por onde a gente passou em João Pessoa era um pouco mais, um pouco menos calor, eu diria mas olha só, eu fico impressionado com a resiliência da natureza, né sempre que eu vejo flora e fauna assim no deserto, né não quer que seja um deserto, mas microclimaticamente falando, né olha só, quase que não tem água aqui mesmo assim, né, como eu sempre falo, né, aquela frase do filme Jurassic Park, né Life finds a way, né, a vida sempre encontra um jeito é isso aí, destruir os recursos naturais é crime e caminhar mais um pouco aqui, lugar realmente muito bonito e hoje nós temos companhia aqui, né esse casal, muita gente boa aí a gente tá mostrando pra ele esse passeio aqui, isso aí, de Fortaleza, né isso, mostrando pra ele as comidas, as praias, as falésias e o jeito que a gente fala aqui, isso que a gente faz ainda mais não, que isso, eu consigo diferenciar, né agora, Paraíba e Pernambuco, pra mim parece muito similar são mais diferentes, né só tem as palavrinhas mais esquisitas que a gente faz aqui e vocês tem um Instagram aí, bombando, né sim, sim, de ideias criativas, com foto, com vídeo com muita pirotecnia, pra galera ficar tendo muita criatividade pra fazer uns vídeos mais interessantes isso aí deveria ser ensinado nas escolas, né, meu pessoal, usando cada vez mais celular e vídeo pessoalmente, profissionalmente a gente negligencia isso, né e vocês estão aí ensinando, né essas técnicas cada vez mais importantes aí na economia atual e olha isso, de onde vem essa água aqui achei que tinha zero água aqui nesse lugar mas a gente já vai chegar na praia já mas eu tava fuçando aqui, não sei se a água tá brotando daqui é uma mistura de argila com areia parece que tem, tipo, uma pequena corrente lá indo em direção ao mar nossa, que da hora a água claramente tá brotando aqui do chão mesmo, hein eu não consigo ver exatamente de onde mas você chega aqui, você já vê que já tem uma pequena corrente, né e olha aí é, mais uma vez, né, pessoal a vida encontra uma maneira essa paisagem aqui me lembra de Istigualasto é lá na Argentina perto de San Juan também conhecido como Vale da Lua é um lugar que eu visitei em 2009 uma paisagem parecida só que lá não tem isso que eu vou mostrar agora olha lá, o mar né então, realmente ambos os lugares são bonitos mas aqui tem esse diferencial de ter o mar, né mais água brotando de mais lugares, né e agora chegando aqui tá uma corrente bem forte mas talvez não forte o bastante pra chegar até a praia mas pra formar um piscinão ou uma piscininha natural uma cor azul bem azul talvez devido à presença de de alguns minerais olha isso olhando pra essa lagoa aqui pra esse lugar pra essa praia e tudo mais eu me sinto menos mal de não ter ido pra Jericoacoara, né devido a dificuldades logísticas e limitação no tempo mas olha só que lugar bonito é um pouco, um pouco fundo, hein bem, o microfone não é a prova d'água então eu vou dar um mergulho aqui e já volto a impressão que dá quando você tá aqui é que os seus pés estão afundando em tipo um mousse de chocolate porque tem tipo uma argila misturada com areia aqui não sei se eu consigo alcançar aqui de novo mas olha que bizarro tipo isso aqui, ó uma argila misturada com areia parece que você tá numa numa pasta de amendoim é isso olha só isso aqui é vida, hein pena que não deu pra fazer isso lá em João Pessoa mas teria sido bem interessante, né e tá ventando, hein mesmo assim, ó dá pra ver que tem um drone também ali do lado dele olha lá interessante que aqui a gente consegue observar a geologia em miniatura, né quando você olha lá pro Grand Canyon você vê algo que o Rio Colorado demorou milhões de anos pra fazer, né através da erosão e aqui você vê isso acontecendo bem mais rápido ó tem um riozinho aqui em miniatura e olha como ele vai cavando um canyon aqui no meio da areia misturada com argila né agora imagine isso em grande escala, né dado o tempo bastante aqui a gente consegue ver essas maravilhas geológicas aí do planeta Terra e falando nisso, né se você voltar tempo bastante no passado, lá no período Triássico você podia caminhar até a África que estaria logo ali, né porque os continentes estavam unidos né então outro fato interessante que você até encontra aqui, né rochas fósseis de dinossauro que são muito similares àqueles que você encontra na costa da África olha a curiosidade, hein lá tá o urubu mas eu acho que não é nada de comer não ele encontrou alguma coisa que deve parecer um peixe mas não é ó, já tem outro querendo chegar aqui ah, tem mais ah, parece ser um peixe sim, hein parece que tá fresquinho, hein mas essa é a natureza, pessoal e esse aqui é o meu momento National Geographic agora vou embora deixar os urubus se alimentarem, né e os bichos estão com fome e a natureza é isso, né não é um desenho da Disney, né há predadores há presas como eu disse lá, né a vida encontra uma maneira pois é isso não se resume apenas em sobrevivência no meio do deserto pra uma planta, né o urubu também tem que se alimentar e parece que eu estou aqui na areia movediça, né saí daqui e muitos perguntam aí por que a Pamela não participa há outro canal onde ela participava mas ela não curte muito o YouTube ela prefere Instagram então aqui tá o Instagram dela e também nesse canal e no outro, né eu toco em alguns assuntos que acabam desagradando muitas pessoas, né então tem muitos comentários de haters e a Pamela não gosta disso, né então ela prefere nem participar e chegando aqui a gente já começa a ver alguns aspectos que digamos que não acrescentam muito, né a essa paisagem paradisíaca daqui, né e a solução muitas vezes é mais barata do que você pensa, né olha aqui, ó de um lado um problema do outro lado aqui a solução, ó quase que eu escorrego aqui usar a natureza pra cobrir uma construção feia ou alguma coisa muito feia né, até ajuda a elevar o valor da sua casa tem algumas jangadas aqui embelezão da paisagem agora a gente tem que mostrar um pouco aqui da urbanização do lugar, né é paulista? paulista essa simpatia toda é só pra ser paulista então, qual que é o termo? eu sou o que? bom estribado estribado ele falou que você parece um cara estribado estribado que é uma pessoa estragada estragada traduzendo no dicionário é que estribado aqui no Ceará é uma pessoa que tem muito dinheiro é uma pessoa rica e a pâmara disse que tem cara de estragado que é a pessoa que gasta bastante eu tenho cara, gente de gastadeira? não perguntem isso pro marido, tá? nossa nossa quebra assim mesmo? legal olha aí, ó maravilha e o coco é de graça, né? só paga água o próprio coco já já usado como uma colherzinha olha aí vocês viram só disseram que eu tenho cara de capitalista malvadão o pessoal fala isso no outro canal também mas falando nisso, né pessoal a gente vê economia aí, né? a lei da oferta e da demanda aqui tem uma abundância de coco então a gente pagou 3 reais de vez em quando até 2 em alguns lugares porque tem muito já em São Paulo a gente chegou a pagar 7 no Rio também e em outros lugares, né? Europa isso passa a ser algo exótico, né? que tem que ser exportado daqui pra lá ou da da Tailândia também água de coco é caro exótico no Japão então nem se fala se bem que a Tailândia não tá tão longe assim do Japão, né? mas aí acaba ficando bem mais caro, né? e também a mão de obra é mais cara então, enfim já aproveitei aí pra inserir um pedacinho aqui sobre economia aqui nesse vídeo que eu descobri que aqui foi gravada a novela final feliz da Globo aqui no Morro Branco aqui no Ceará parte urbana aqui é mais residencial, né? pô, parece ser bonito o local aqui vindo de longe, né? e a igrejinha casinhas bonitas ali e aqui também outra casinha bonita bacana o lugar aqui bem residencial né? essa parte aqui tipo uma praça, né? um pátio você vê as casas sem muros muito altos, né? então o vizinho já sai dali já dá de cara com o vizinho daqui né? então acho que isso reforça aí a sensação de comunidade e é sempre um alívio, né? quando você sai de uma cidade grande no Brasil vai pro interior pra uma cidade pequena assim poder caminhar na rua sem grandes preocupações não, acho interessante caminhar nos lugares mesmo quando não parece ser aquela coisa tradicionalmente turística, né? interessante ver a comunidade as casinhas simples as pessoas conversando a gente fica em cidade grande muito tempo às vezes a gente acaba esquecendo de ter essa experiência essa sensação de comunidade poder conversar com as pessoas sem medo porque você tá na cidade grande sabe? as pessoas ficam com medo umas das outras as pessoas não se conversam não dão boa tarde boa tarde né? e e o bom de ser no modo digital é que quando você vê que você tá há muito tempo preso num lugar assim cidade grande e tal estresse você rapidinho em algumas horas pensa vou passar o dia num lugar diferente assim no interior que seja numa segunda-feira ou numa terça-feira horário que normalmente muitas pessoas estão trabalhando você não precisa esperar pra, sabe? receber as suas férias remuneradas, né? a vida do normal de digital não funciona assim e agora antes de voltar pra Fortaleza e fazer o encontro com os inscritos do canal que eu já vou mostrar pra vocês a gente vai apreciar esse belo pôr do sol aqui, ó com essas jangadas aqui, olha só que maravilha deixa eu ver se conseguiu aproximar ah, realmente muito bonito como se não bastasse o belo pôr do sol daquele lado tem o nascer da lua também, né? aqui atrás e o interessante aqui de Fortaleza e arredores estamos a 87 km de Fortaleza do Ceará também que aqui você consegue ver o pôr do sol na praia que há muitos lugares no Brasil grande parte do Brasil o oeste estaria daquele lado então o sol se põe ali muitas vezes tem muitos prédios você não vê o sol se pondo no oceano enquanto que aqui você ainda consegue ver isso porque o oeste acaba ficando daquele lado então tá aí uma das vantagens aí do Ceará e de todas essas praias que nós passamos até agora Porto de Galinhas e tantas outras aqui no Nordeste cara, eu acho que essa aqui talvez ganha em termos de paisagem claro que há outras métricas isso vai variar de pessoa para pessoa ou de métrica para métrica mas em termos de paisagens realmente me surpreendi muito aqui com essa praia não só comparando com outras praias no Brasil mas no mundo praias na Austrália lá em Great Ocean Road no Algarve em Portugal essa aqui eu não perdi nada e não é à toa que muitas pessoas vêm de tantos lugares do mundo né pra visitar essas praias aqui do Ceará cara o Ramon tá aqui me convencendo a comprar o o S21 Ultra ou o S22 que tem essa função aí diretor cara na ideia olha que maneiro então dá pra fazer os dois aqui como eu sempre vou fazendo na rua não que o pessoal queira ver minha cara filmando mas dá pra gravar esses 60 quadros ele fica bem amplo assim a 60 quadros e ele não tá balançando mais uma caminhada vamos caminhar aqui à frente vamos lá não tá tremendo não ele já tá estabilhando pra ti que da hora maravilha pode trocar também clica na setinha lá fica na seta aqui que eu faço aqui aí escolhe outra câmera posso dar um zoom ali no pôr de sol aí tá sol aí tá aí tá gravando tá gravando a nós até o mesmo tempo pra frente editamos basicamente já aqui o vídeo bem pessoal agora tá na hora de voltar pra Fortaleza e me encontrar com vocês né no encontro com os inscritos do canal e pessoal estamos aqui agora no encontro com inscritos do canal aqui em Fortaleza batendo um papo aqui sobre nomadismo digital sobre várias coisas pessoal muito obrigado por ter vindo calor absurdo e tem também as mulheres aqui desse lado então de repente tem mais alguém chegando aí eu não sei então é isso aí agora amanhã a gente tá indo embora pra São Paulo mas a gente volta aqui pra Fortaleza e tem que conhecer Jericoacoara aí da próxima vez né será que vale a pena? é isso aí e já tá quase chegando a hora de ir embora já as lojas estão começando a fechar e o encontro com os inscritos também já tá chegando ao fim aqui um bate-papo maneiro aqui com a galera né e o lugar é bem seguro aqui aqui como eu falo o Brasil tem muitas bolhas e aqui onde nós estamos especificamente é uma bolha de segurança de beleza e de prosperidade tem que mostrar umas imagens também que eu fiz aqui durante o dia né porque agora tá escuro então vocês olhem essas imagens aí e tirem suas conclusões né então se precisa de um lugar bacana aqui pra comer alguma coisa tomar uma bebida reunir a galera tomar um café comer um chocolate de gramado também é aqui nesse lugar aqui em Fortaleza e agora estamos caminhando aqui pela região central da cidade né não no centro em si que é o bairro de Aldeota né tem aqui algumas construções interessantes como esse prédio aqui é muito parecido com um na verdade mais de um prédio que nós vimos lá em Batumi na Geórgia né é um design bem interessante meio que imitando aí a vela de uma jangada né só o nome ali BS Design aqui soa bem em português mas em inglês BS Design é eu trocaria esse nome agora passando perto do do prédio aqui paisagismo bem bacana aqui café ali um restaurante deixa eu ver o que tem aqui um pouco mais pra cima daqui de cima nós vemos que é uma uma pracinha aqui um lugar pra relaxar aqui embaixo bela vista pra lua com muito barulho a gente tá esperando o sol baixar um pouco pra ir lá pra praia de Irassema pra ver o pôr do sol de lá daqui a pouco a gente já vai caminhar aqui em direção a praia ou melhor né acho que não é não é muito bom caminhar não a gente vai chamar um Uber daqui a pouco exemplo do transporte público então resumindo quando eu tenho que pegar um ônibus transporte público numa cidade brasileira eu fico triste né mas quando eu tenho que pegar um ônibus de longa distância né de uma cidade pra outra aí eu fico feliz né porque nesse quesito o Brasil é muito bom até fiz um vídeo aqui quando eu tava lá na Croácia né falei que nesse quesito o Brasil tá muito à frente né de muitos países como Canadá União Europeia Austrália enfim a gente pegou um ônibus leito né de Natal pra cá bem confortável e alguns trajetos que tem ônibus cama né então é muito bom isso às vezes eu até prefiro né ao invés do do avião mesmo quando não há muita diferença no preço da passagem dependendo do trajeto aqui mais alguns prédios bonitos aqui e como sempre né os fios quem acompanha meus vídeos já sabe que eu sempre menciono isso olha lá e a sensação de segurança que eu devo admitir não é como em João Pessoa né claro cidade grande e muitas pessoas aqui no Instagram quando a gente fez stories muita gente falando pra tomar cuidado até nessa área aqui o que pareceu um pouco de exagero né caminhando por aqui mas ainda assim a gente fica esperto né infelizmente estamos no Brasil né e agora voltamos aqui pra onde nós estávamos no início do vídeo pra apreciar esse belo pôr do sol aqui olha só que maravilha e essa essa orla com essa enorme faixa de areia aqui é um lugar muito bonito e pra quem viu os meus vídeos em João Pessoa né nesse canal e no outro você já nota a diferença né eu não fiz vídeo lá em Recife mas essa orla aqui é mais parecida com a orla de boa viagem né lá em Recife né com prédios bem altos né mas aqui a faixa de areia é bem mais extensa enquanto que em João Pessoa né você não tem prédios altos na orla né só 500 metros depois ali lá em altiplano que você vai ver prédios altos tem suas vantagens e desvantagens é isso piora o trânsito é claro porque todas essas pessoas né elas não vão sair da sacada num carro voador tem que descer pegar o carro e consequentemente essa essa rua aqui acaba sendo bem movimentada né então assim é uma praia um lugar pra quem quer algo assim mais badalado pra quem gosta aí de movimento de mais pessoas de festa né aí é o lugar pra você pra quem quer mais tem mais sossego o que costuma ser o nosso caso aí João Pessoa passa a ser um lugar melhor e claro né eu digo isso da perspectiva de dois nômades digitais que gostam de ter mais sossego e mais qualidade de vida né agora pra quem procura outra coisa que é um lugar mais badalado talvez né você pode gostar mais de Fortaleza muitas pessoas que preferem né outros lugares né que colocariam João Pessoa né como última opção em termos de cidade né mas aí realmente você tem que saber o que você procura agora nós estamos aqui no aeroporto de Fortaleza prestes a embarcar pra São Paulo olha nosso avião chegando ali e pessoal quem quer saber mais sobre trabalhar de forma remota viajar ao mesmo tempo sem maracutaia sem papo furado visite profissiãonomade ponto com ponto br e agora eu vou deixá-los aqui com dois vídeos relacionados né só clicar e assistir ou então me acompanhar lá pelo outro canal até a próxima